E é cada vez mais necessário estar preparado para o mercado de trabalho. A Escola de Formação da Juventude da PUC Goiás pensou nisso e oferece uma ótima oportunidade. A primeira aula aconteceu nesta terça-feira. O curso de auxiliar administrativo oferecido pela Escola de Formação da Juventude tem duração de 70 horas aula e é voltado para pessoas com idade entre 14 a 29 anos que lutam por uma vaga no mercado de trabalho. A gente vem com esse curso com uma professora voluntária que já foi monitora da escola e que se propôs a oferecer este curso gratuitamente, como eu disse, de forma voluntária para a escola, para somar com a vida desses adolescentes e jovens. Durante o período do curso, os alunos terão noções de uma rotina administrativa e fundamentos de políticas e direitos humanos. O curso vai ser dividido em dois módulos. O primeiro são rotinas administrativas, questão de redação, marketing, redação comercial, postura, relacionamento interpessoal e o segundo módulo é sobre políticas e direitos humanos, que é algo que a gente também gosta de trabalhar com todos os alunos pensando no projeto de vida. Assim como os colegas, já na aula inaugural, a Letícia estava otimista com o curso. Aprender a se comunicar muito com as pessoas, que eu não tenho muito isso, eu sou muito vergonhosa. Aprender a administrar, né? Estou ansiosa para conseguir terminar esse curso direitinho, arrumar um serviço bom, sabe?